Olá crianças, tudo bom? Hoje é o dia da história. Vou contar a história da cigarra e a formiga. Era uma vez uma formiga que morava em um belo bosque. Todos os dias ela acordava bem cedo para buscar folhinhas, as quais serviriam de alimento durante o inverno. Quando seguia seu percurso, ela sempre encontrava uma cigarra que passava os dias cantando, alegre e despreocupada. A cigarra não entendia o motivo de todo aquele esforço da formiga e frequentemente perguntava. Eu, hein? Por que você carrega tantas folhinhas? Até parece que o mundo vai acabar. A formiga, muito paciente, responde. Estou estocando alimentos. Em breve, o inverno chegará. E não quero ficar sem comida. A cigarra retrucava. Inverno? Essa não. Ainda falta muito tempo para ele chegar. Eu prefiro ficar aqui cantando, aproveitando o sol. Quando o inverno estiver realmente próximo, eu procuro algumas coisinhas para comer. A formiga não lhe deu ouvido e continuava o seu trabalho. Então, o inverno chegou. A formiga, que havia trabalhado bastante, conseguiu reunir muita comida para enfrentar o período de escassez. Mas logo, nos primeiros dias de frio, ela ouviu batidas em sua porta. A formiga, a formiga, atendeu a porta. E surpresa, viu a cigarra, que dizia estar com frio e com fome. Por favor, me deixe entrar, pediu a cigarra, quase congelando. O inverno chegou e eu não guardei comida. Tudo bem, pode ficar aqui comigo, pois eu tenho alimento para nós duas. E além disso, as suas músicas tornam o meu trabalho mais alegre, respondeu a formiga. A cigarra chorou de emoção. Ela sabia que havia errado e, mesmo assim, foi acolhida pela gentil formiga, que não guardou o rancor das suas brincadeiras. Daquele dia em diante, a cigarra entendeu que o trabalho deve sempre vir antes do lazer. E com a sua amiga formiga, aprendeu a dividir melhor o seu tempo e ser mais amável. Gostaram da história, legal, né? Tchau, tchau, até a próxima!